E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da net.com. Deixa eu ajustar aqui a qualidade do vídeo, que tá brabo ainda. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Pessoal, esse vídeo aqui eu lancei há dois anos atrás, faz um bocadinho de tempo já. Mas eu falo nesse vídeo aqui, é muito interessante pra vocês iniciantes, tá? Ou pra quem tá na área já há um tempo já, menos tempo que eu, tô aí há quase três. E quem ainda não fez essa técnica em câmeras, para limpar câmeras. Mas porém, não são todas as câmeras que é possível fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui, tá ok? São apenas câmeras que é possível fazer o rosqueamento, tá ok? Não sei se vai dar foco aí, mas pois é, esse aqui é de um Z2, que eu troquei temos atrás aqui, que eu lancei um vídeo no canal e já. Essa aqui é possível desrosquear. Por exemplo, do J5, a câmera selfie, esse aqui é o J5, ó. Ela também é rosqueável. Você pode rosquear e desrosquear ela. Então é possível fazer esse procedimento também nesse aparelho, beleza? Já a câmera, a câmera, a principal no caso, ela é blindada. Então não é possível fazer esse tipo de limpeza, tá ok? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra vocês assistirem inteirinho depois. Eu vou fazer um react aqui bem rápido. Por que eu tô fazendo esses reacts? São vídeos interessantes que o pessoal novo que tá no canal não assistiu. Então eu tô colocando esses reacts rapidinhos aqui, só lançando pra vocês que poderiam assistir também. Os que entraram agora, os que entraram depois desse vídeo. Pra saber que é possível limpar a câmera internamente. Porém com todo cuidado. Esse aparelho em questão tava com problema em dois locais aqui. Era no VibraCal e na câmera. Tava suja. Tipo um mofo interno. Pode ter entrado vapor dentro da câmera e secado e criado um mofo na lente. Então vamos avançar aqui o vídeo. Ó aqui ó, tá vendo ó. Nessa parte já eu tô desrosqueando a câmera ó. É em câmera que é possível apenas fazer o desrosqueamento e o rosqueamento, tá? Aí você limpa dentro dela com... Eu usei álcool isopropílico. Assiste o vídeo certinho inteiro hein, que vai se interessar. Porque tem muitos casos que uma limpeza resolve. Se você é usuário final, cuidado, tá? Tenha a mão bem leve. Esse cristal que fica lá embaixo, ele é muito frágil. Ele é muito fino. E quebra sim feito pior que casca de ovo. Usa o cotonete com bastante cuidado. Vai limpando, vai limpando. Que uma hora a mancha vai sair. Só se tiver muito encrostado, né? Aí ela não vai sair mesmo. Então eu limpo bem. E no final do vídeo aí, eu mostro o resultado parcial. Que depois eu limpei mais. A câmera ficou perfeita, perfeita, perfeita. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais um react do Fabio, da net.com. Assistência técnica em celulares e informática. Até o próximo vídeo. E fui! Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho